O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Ed Mota faz tipinho e grava vídeo fingindo que tá pedindo desculpa pro Raul. Hoje é dia da Jade se despedir do quarto Lollipop. Quais são as mulheres mais admiradas do Brasil? Times brasileiros começam a disputa pelos jogadores da Ucrânia e da Rússia. Estado de São Paulo vai abolir o uso de máscara obrigatório fora de ambiente fechado. Cauã rico vai ter que beijar a irmã da personal do véio do lixão pra que ela não conte que ele é o Cauã pobre. Conheça coisas inventadas pelas mulheres que talvez você não saiba. Se ela conseguir chegar, hoje nossa convidada é a apresentadora Sara Oliveira. Por quê? Tá tendo manifestação aqui na Paulista. Ah, toma! Toma! Ninguém nem responde você, eu cadinho. Quem usou e falou toma, minha parte não é toma. Ei, que coisa é essa, hein? Quem? Tem uma manifestação na Paulista? Ela deve estar com problema pra chegar aqui na rádio, mas daqui a pouco consegue. Tá caminho, tá caminho. Então tá bom, tem prêmio hoje, camisa 10? Tem, não acaba mais. O golpe tá aí. Vamos lá. Hoje tem três prêmios e todos os prêmios estão rolando no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma. Primeiro, tá valendo um voucher de 100 reais pra mulherada se divertir na boutique erótica chá de pimenta. Olha que beleza. Ali vai ser uma festa, hein? Vai, é uma festa. Sem conto dá pra fazer uma festa. Dá pra fazer um... Dá mesmo? Opa, treme, choquinho, arroba. É mais barato que pagar o restaurante pro cara, né? Próxima. Próximo. Tá valendo um jantar japonês completo com acompanhante no Joy Sushi Santana. O que é isso, hein, negão? É isso aí, ó, lecão, a galera. Só dá você na premiação, hein? Isso porque ele não vai sortear o bolo de pêssego ainda. Olha o manobra. Não é bolo de pêssego. É bolo de pêssego. 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 E por fim, continua valendo o pai de ingressos pro jogo São Paulo versus Palmeiras, diretamente do Camarote Stadium, no estádio do Moruí. Boa. Tá? Que é quinta-feira, senhor. Dá pra parar de rebolar pra falar? Não consigo, não sou maior que eu, mais forte. Tem alguma coisa coçando. O jogo é quinta-feira, né? Quinta-feira, oito e meia da noite. Quinta-feira, oito e meia da noite, no Morubi. Fechado. Então são três prêmios, tá certo? Isso. Então participa tudo no Instagram. Isso, no arroba quem não faz toma. Aproveita e dá o número do zap. É o 98333-8989. O GOP tá aí. E resumo, já caiu fora a menina lá, né? A Jade. Não caiu ainda oficialmente, mas... Porque tem que anunciar hoje à noite. Mas vai cair, né? Vai. Vai cair. Até no jornal, nesses SPTV assim, hoje teve um cartaz, vocês viram isso? Vi. Sabe quando der essas entradas ao vivo? Sim, sim, sim. Aí tinha um molequinho assim, fora a Jade. Fora a Jade? Negão, teve jogo hoje, que jogo é esse que tá tendo? Isso é da Champions League, tá tola. Teve Bayern de Munique e o... Teve quem? Bayern. Ah, Bayern de Munique, você falou? Ah, meu. É o Bayern de Munique. Não espere muito de mim hoje, de verdade. Bayern de Munique e o RB Salzburg. É salsicha essa bagada? Mais ou menos isso. Hoje foi 7x1, no agregado foi 8x2. Peraí, 7x1, time alemão? Não, nem fala aí. Foi no Mineirão? E dá até arrepio. 7x1 pro Bayern? 7x1. E quem se classificou também foi o Liverpool, que hoje perdeu em casa da Inter de Milão, mas no agregado ficou 2x1. Você tem certeza disso? Tem. Por que não teria? É porque você tá sem energia, meio fraco. Não, tá tudo certo. Você tá meio caído, hein, mano? Tá meio caído. Ó, papo reto agora sobre a Vila Mariana, a evolução do espaço e a vida. Vem aí a Balto Vila Mariana. É sobre o bairro mais completo de São Paulo, conectado ao Parque de Mirapuera e a Paulista. É sobre o conforto dos novos tempos. Apartamentos de 72 a 131 metros quadrados, ao lado do metrô. É sobre o modelo de lazer mais atual pro mundo que se transformou. A Balto Vila Mariana é sobre tudo. É sobre viver. Rua Jorge Tibilissá 290. Saiba mais em cetim.com.br barra balde. Apartamento da Cetim e Denis Motta. É bom demais. Fala aí, Cadinho. A Leila tá muito afim de contratar o Pedro do Flamengo. Hoje o Palmeiras ofereceu 100 milhões de reais. Caramba, ele vale isso tudo? Mais dois jogadores do elenco do Palmeiras, não falaram qual jogador. Um é o Daverson, não é certeza. Deve ser os pés de rato, né? Mas 100 milhões não é pouco dinheiro. Não é não. Mas é 20 milhões de euros. E aí o Flamengo acha pouco, quer 60 milhões de euros. Ah, sabe muito. É claro, tá. Eles não querem vender. Você quer comprar? Não, não quero. Mas o moleque tem que ter a atitude de falar que quer ir embora. Mas quem disse que ele quer ir embora? Então, precisa ver. Se ele quer ir embora, tudo bem. Mas mesmo com 20 milhões de euros, já é o Ricardinho. Eu falei uma coisa, o Ricardinho tem razão. Precisa ver se ele quer ir embora. Ele já duas vezes perdeu de ser campeão da Libertadores. Vai perder a terceira? Tem que chegar nele e falar assim, ó. Tá vendo aquele gol do Devinho? Podia ser seu. Podia ser seu. Tem que mostrar um pouco de coisa pra ele. Vem conhecer a academia, vamos dar um rolé. Levamos ali no Salvatore, no Unique, no Fazano. Vamos dar um rolé no lugar certo. Acho que ele não gosta muito. Ele prefere em outros lugares. E essas coisas muito chiques. Aí eu deixo pra você. Eu gostei de um post de um maluco que escreveu o seguinte no Twitter. Ele falou assim, eu se fosse o Flamengo, só pra provocar o Palmeiras, eu emprestava o Pedro de graça pro Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Tá certo. Vai ter Tieta de novo na televisão? Não, não, não sabe. O Aguinaldo Silva pegou o roteiro original, que é do... Como é o nome do... O Cabeça Branca lá, o Jorge Amado. Jorge Amado. Jorge Amado que escreveu. Aí ele pegou o roteiro e adaptou novamente, entregou pra Netflix como se fosse uma série. Não vai ser uma novela. Ele vai fazer mais curta. Foi ele que fez Tieta, né? Foi ele que adaptou do livro pra novela. E ele pegou, ele readaptou, deixou mais curtinha e ofereceu pra Netflix. A Netflix tá pensando em rever. Fazer. Legal demais. Legal demais. Vai ser mais curta, não vai ser uma novela. Leonardo DiCaprio doou dinheiro pro exército da Ucrânia. 10 milhões de dólares, aproximadamente 51 milhões de reais, pra ajudar os caras lá no combate à Rússia. Tá um monte de gente doando dinheiro. Doando dinheiro, arma, gente. É, comida, pãozinho, tudo. Tem gente que tá doando também pro governo, no caso da FIFA, né? Da FIFA. Não tá doando pro exército, mas sim pro governo pra ajudar na reconstrução das coisas. Só a China e a Rússia que tão do mesmo lado? Não, tem o tal de Brasil também. Não, mas é sério, a China já não tá apoiando. A China tá neutra, mas tá pedindo pra parar de atacar. É, mas quando eles pedem pinico, eles tão dando. Alguma coisa tá rolando. Falar em Brasil, hoje o Bolsonaro fez uma coisa boa. Ele fez um bolsa-mods. Ah, também. Mas ele tinha tirado. Então, ele tinha raiva disso aí, né? Ele falou, é, não precisa, as mulheres não precisam de absorvente. Aí alguém conversou com ele e falou, senta aqui, vou te contar um negócio. Uma vez por mês, por menos uma semana, as mulheres têm um probleminha ali que esvazam os negócios que precisavam de um negócio pra ajudar ali um absorvente. Aí hoje, comédia internacional da mulher. Ele fez isso. Ele fez um bolsa-mods e vai distribuir 130 milhões de absorventes em escola, em pessoal de baixa renda. É um negócio muito sério, é muito importante. Ele foi impressionado, né? Que a primeira vez ele não topou. Ele negou. Ele não foi por vontade. E agora ele topou, né? Foi assistir o Batman. E aí, três horas. O cara foi assistir o Batman. Ah, o cara foi assistir o Batman. Um amigo. Eu já fui assistir o Batman. Foi. Eu ouvi no final de semana com o mundo. Ele vai ter que assistir. Adorme antes. O cara foi assistir o Batman. Foi. Chegou na sala de cinema, a música... Ele soltou um morcego no cinema. Ah, mentira, mano. Eu vivo. No Texas. É, foi isso. Não tem muita notícia. Ele levou um morceguinho na mochila, chegou lá e soltou. Achou que era o Ozzy Osbourne. Soltou o morcego e deixou ele voar. Esse é o meu Batman. Só que ficou aquele rato voando lá na sala, todo mundo ficou apavorado, né? Você já assistiu o Batman deles, Mota? Assisti, né? Vem cá, Sarah. Sexta-feira. Não foge não, dá um fone pra ela. Vai de conta aí, entra aí. Aí tá tudo parado, né? Boa, boa. Assisti, assisti. Assisti, Sarah. Assisti na sexta-feira. É, tem volume aí. Fala aí, vê se tá se ouvindo, Sarah. Eu vou ficar de máscara, tudo bem. Tudo bem, se você quiser. Gente, eu peguei o elevador com o cara. Pode falar, cara? Pode. Eu tô mó quieto, assim, né? Um puta trânsito pra chegar aqui. O cara virou e falou assim pra mim. Eu sei que vocês querem conquistar o poder, mas não faz manifestação na Paulista hoje. Faz outro dia. Eu falei, meu amigo. Que dia? Se não faz hoje, faz quando? Outro dia. Faz todo dia, então? Porque assim, né? Dia da mulher, então é todo dia, porra. Todo dia, né? Tô brincando. Mas é que foi engraçado. O cara mandou muito mal. Tô bravo, tô bravo. Mas comigo e eu, moqueza. Tipo, eu também tava tentando chegar. É, porra, brincadeira. Acabou de... E a passeia tá grande, viu, Sarah? É grande, faz tempo que tá rolando o som aqui em cima. Faz tempo. Elas vieram pela pólice lá da Oswaldo Cruz e desceram Augusta. O dia da mulher hoje... Vai fazer hoje. Exatamente. Ó, a gente tá recebendo a nossa convidada de hoje, que é a Sarah Oliveira. É... Pra quem é das antigas, como eu... Antiga, você tá chamando ela de velho. Não, tô. Tá, tá, tá. No tempo da MTV forte. Não dessa que tá aí, que é uma MTV que tá aí, que é legal, mas não é uma MTV... Não, mas não é aquela. Não é aquela MTV que marcou a época. Quase de videoclipes. Né? É... Você sempre vai ser marcada por ser da MTV? Eu acho que sim, porque eu acho que eu tô na memória afetiva dessa galera, assim. Nossa, muito! Porque eu, na verdade, comecei muito cedo. O Ricardinho me conhece, eu comecei com 17 pra 18 aqui no 89. É, eu lembro. Né? É isso aí. E depois eu fui pra MTV com 20, gente. O seu primeiro emprego foi no 89? Meu primeiro emprego foi aqui. Eu chego aqui, tipo, meu, em casa. Você fazia faculdade de quê? Rádio e TV. Rádio e TV na FAP? Na FAP. Aí depois eu fiz pós-graduação lá também, de jornalismo cultural. Mas aí, eu te vi as pessoas falam, ah, eu cresci com você. Eu falo, eu também cresci com você, porque eu era muito pequena. É muito nova, né? É, mas foi muito marcante, né? É muito bonito isso, gente. Eu acho memória afetiva um negócio que transporta a gente. E é muito foda. Eu tava lendo o livro agora do Dave Grohl. Aí eu vi que você postou no Instagram. É bom o livro? É bom demais. Eu parei na parte que ele fala... É uma biografia? É uma biografia. É autorizado ou não? É, é ele que escreveu. Ele que escreveu. E ele contando várias histórias. E ele fala da importância da MTV pro Nirvana e depois pro Pooh Fighters. E ele fala assim, a primeira vez que a gente se viu na MTV, eu falei, cara, não é o Bruce Springsteen, não é a Madonna, não é o Michael Jackson. Sou eu, o Chris e o Kurt Cobain. Não acredito. E assim, parece naive isso, mas era muito importante. E a MTV tem uma importância imensurável por conta do acústico, né, de tudo. Nossa, tem, é verdade. Na carreira do Nirvana. De todas as bandas agora. Não, sim, mas é que o Nirvana eu acho que é a maior prova do underground de ter virado pop de tudo que virou, né? É verdade. Eu acho que a gente teve uma dupla na comunicação, principalmente pra música jovem, que o rock and roll sempre foi jovem, aquela coisa, que a MTV e a 89 são fortíssimas. Era o casal completo que fazia a coisa girar, né? Fazia a coisa acontecendo. Não, a 89 era a MTV das rádios, gente. E eu continuei trabalhando aqui, trabalhando lá. Eu tinha programa aqui e ia pra lá. Ia pra lá, é. Eu amava estar tocando o Nirvana e os puristas ficam, toda vez que eu posto o Dave Grohl, ficam me xingando. Ah, porque o Foo Fighters não é a mesma coisa. Eu falo, gente, não se compara o Foo Fighters com o Nirvana. Não tem nada a ver com o outro. Nem tem que ser a mesma coisa. Imagina, não tem nada a ver. O Nirvana trouxe poesia pro grunge. E o Foo Fighters é uma delícia, sei lá, eu adoro. É que eu adoro o Dave Grohl, né, gente? Não, mas o Foo Fighters é legal demais. Você perguntou pra mim do negócio do Batman. A única música da trilha do filme novo do Batman é uma música do Nirvana, que é o Sunday, I'm Way. Negócio assim, não da música, não lembro. E aí, eu botei o botão aí pra você baixar. E aí, o que acontece, eu fui com o meu filho, na sexta-feira eu assisti. E ele não conhece muito o Nirvana, né? Aí eu falei, ó, essa música é o Nirvana, de um disco chamado Nevermind. Expliquei um pouquinho pra ele. Aí ele falou, ah, é, não conhecia. Aí ele falou assim, quem tocava bateria nessa banda era o Dave Grohl, que é do Foo Fighters. Ele ficou assim, tipo, deu um tela azul. Porque ele conhece o Foo Fighters. Que grave. Mas ele não sabia do Nirvana. Mas a trilha sonora, você já assistiu o Batman, Sarah? Ainda não, mas a trilha é demais, né? É, só tem uma música. Só tem uma música. Então, mas não foi várias cenas baseadas nessa música? A trilha, a trilha. Porque toda pensada nessa música? Eu não entendi isso não. Exatamente, é mais ou menos isso que ela tá dizendo. Eu não entendi, eu sou meio levo, né? Porque o próprio nome da música, achou, Bisnaguinha, não? Eu li isso. Deve estar na hora 17 ou 18 aí. Aí o nome da música, é exatamente isso que ele encontra, uma pedra no caminho, alguma coisa no caminho que vai atrapalhar os bandidos da cidade. Que é, ó, essa música. Ela toca quase que inteira numa cena lá. Mas eu não sabia que a trilha... É something in the way... Ah, é muito linda, Sônia. Vamos organizar quem vai cantar aí. Eu vou cantar um pedacinho, você vai cantar, você faz o Bec. Você faz o Bec. Tá bom, o Bec falou em Bec, eu faço. Something in the way... Mas não começou ainda. Aí você faz assim, ligão. Como estragaram a música. Não, mano. É que essa música é demais. Você começa a ver o filme, de repente começa a música. Meu olho fez assim, ó, pá! Estalou na tela. Aí eu tô arrepiada. E tem muito a ver. E depois, Sá, no final, toca de novo. É, a única música de... Sem ser a trilha branca, a única música da trilha é essa. Mas, gente, sabe que essa empolgação nossa aqui, que eu acho que dá uma emoção até pra quem tá ouvindo, porque é real, o livro me deu isso. Porque é um cara que gosta de música. Então, o Dave Brown, ele tem um respeito pela música, que é uma delícia de ler. É. Eu posso fazer só um comentário? Pode, pode. Não dá tempo. Eu sei porque tem o timing aqui de você. Não tem timing nenhum. Nós vamos até as oito. Já que a gente tá falando do Kurt Cobain, e hoje é o Dia Internacional da Mulher, o Kurt Cobain tinha uma coisa muito bonita, que era... Ele tinha um respeito pelas mulheres que poucos caras do rock tinham. O rock é predominantemente masculino, né? Tem uma coisa que... Tem muitas roqueiras maravilhosas. E tem mulheres que, meu, desbravaram aí desde os anos 60, enfim. Claro. Mas ele tinha uma coisa muito pisciana, eu brinco que eu adoro signos, mas assim, muito sensível, muito maravilhoso, que ele colocou no encarte de Incesticide, de 92. Eu não sei se vocês lembram disso, gente. A gente tá falando de 1990, hein? 92. Ele escreveu o seguinte, A essa altura, eu tenho pedido pros nossos fãs, se um de vocês, de alguma maneira, odeia homossexuais, pessoas de outras raças, ou mulheres, por favor, nos deixem em paz. Não vá aos nossos shows e não compre nossos discos. É isso aí. Ele se investia muito de mulher. De mulher, no outro sentido, assim, né? Mas hoje, todo mundo faz isso. Em 92, pouca gente fala. Em 92, ninguém fala. E ele falava abertamente, olha, eu amo o Led Zeppelin, mas os caras são misóginos. Axl Rose, o que você tá fazendo aqui? Isso é um puta de um mimado, misógino. E a gente adora a Guns, é claro. Outro dia até viu, você foi no show, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. O riff ali de, sei lá, Sweet Child of Mine, que você fala, puta, que delícia. Que delícia. Mas é isso, os caras são. E ele tinha essa coisa muito de falar da mãe. De tudo, né? De tudo, da mulher. Ah, é tão bonito isso. Você chegou a conhecer o Kurt Cobain? Não, só o João Gordo. Só o João Gordo. O João tem uma passagem, eu tava perto. Tava do lado. E ele pula, né, em cima do João. Ele tava muito louco, muito louco. É, ele fez o show muito louco. Ele nem fez o show. Ele só foi lá. Mas você sabe por que ele também não fez o show? Porque ele ficou muito bravo? Porque o João Gordo chegou pra ele, quando ele tava, antes um pouquinho de entrar, fora as drogas, a gente não entrou nesse detalhe, mas antes dele entrar, ele falou assim, você sabia que esse festival que você vai fazer, quem patrocina é um cigarro? É, ele falou de patrocinador. Ficou bravo que tinha patrocinador. Ele achou que o Hollywood era de Hollywood. É, de Hollywood. Ah, porque é um cigarro nacional. Então é culpa do João, é isso? É culpa do Gordo. É culpa do Gordo. Aliás, um grande abraço pro Gordo. Faz tempo que eu não encontro com ele. É saudade dele. Ele postou uma foto minha hoje também. Ele é muito gente boa, né? Ele é uma flor. Você trabalhou com ele na MTV? Trabalhei com ele na MTV, mas ele é um dos meus melhores amigos, de verdade. De verdade. As pessoas falam, ah, é uma amizade improvável é porque não sabem o coração do pessoal. Esse cara é muito, né? Ele é muito, muito legal. E a mulher dele, e agora o que ele fez nessa pandemia, gente? Ele distribuiu marmita lá. Direto. E ele tava mal de saúde, viu? Ele foi com comorbidade. Não, fala aí, mano. E o cara é ateu, ele dava carona pro Padre Júlio. Então, quer dizer, olha, a gente, nessas horas... Ele é ateu, mas ele é humano. Ele não põe religião dentro do carro dele, põe um ser humano. Ele dava carona pro Padre Júlio pra entregar comida na rua. Tá de brincadeira. É demais. É demais. Fala, Ricardo. Tem mensagens chegando aqui, tem duas, ó. Diógenes de Itaquera. Avisa a Sarah que eu sou super fã, super fã dela. Assisti ela direto na MTV. O outro maluco aqui, André de Sydney, na Austrália, falou assim, manda um beijo pra Sarah direto de Sydney, na Austrália. Ela foi meu crush por anos. De espera que se ela vier pra Austrália, podemos casar. Eu queria perguntar com esse rapaz. Qual é o nome dele? É o André de Sydney. Ah, já foi eliminado? Lá já é amanhã, lá. Lá já é amanhã. Ele falou em casar. Você tá casada? Fugiu da pergunta. Fugiu. Foi embora. Tá sem água. Ela fez com a cabeça aqui, não. Não, depois a gente pergunta de novo. Deixa ela tomar água. Ela quis fugir da pergunta. Passando pra trazer uma notícia incrível pra vocês, a Tim foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil. É isso que você ouviu. Quem é Tim aproveita a conexão perfeita pra assistir seus filmes, fazer uma videochamada com a galera, com os filhos, como eu faço e muito mais. Eu mato a saudade dos amigos, dos filhos, todos os dias com videochamadas usando a maior cobertura 4G do Brasil. E ainda assisto todos os meus vídeos com qualidade. Traga o seu número pra Tim. Aproveite tudo isso. Também vá pra Tim. Que beleza, Tatinho, né, meu? Fala aí, Denis Mota. Exatamente, é muito bom. Quem sai hoje de a Jade, Denis Mota? Sai a Jade disparado. Ontem teve aquele jogo da Discord. Eu não assisti, mas o Ricardinho falou que o bicho pegou. Ele viu lá uns trechos. E o pau comeu e essa Jade se lascou. Já era. Já era. Hoje ela já era. Hoje ela cai. Negão, qual foi a primeira árbitra de futebol que você falou que tá anotado? Você sabe? Não, eu sei. Quem foi a primeira árbitra de futebol? Na história do futebol? É. Mulher. Quem foi a primeira mulher que apitou? Não foi aquela Ana Paula de Oliveira? Não. Ela era a Bandeirinha. Acho que era a Bandeirinha. Ela era a Bandeirinha. Quem foi a primeira? A primeira árbitra de futebol foi... É brasileira? Léa Campos. É, a mineira Léa Campos. Foi a primeira que apitou o jogo? Foi. Apitou o jogo masculino ou o jogo feminino? Ah, você quer saber demais. Era, então, conseguiu uma audiência. Então, a presidente da primeira admissão de Médici. Foi no tempo do Médici. É, faz tempo demais. É isso. Tá de brincadeira, pô. A proibição não é, não sei, não fala. Foi em 79. A primeira mulher a apitar o jogo. Falando em mulher, tem algumas curiosidades que talvez a gente não saiba. Vai lá. Invenções que as mulheres fizeram e a gente não... Por exemplo, eu não sabia a maioria delas. A mulher, por exemplo, é a Red Lama. Não sei falar o nome dela. Você pode ler pra mim, por favor, Sarah? Lê pra ela. Eu não sei dessas coisas. Eu não sei dessas coisas. Ele não sabe o nome dela. Essa aqui, primeira aqui. A Red Lama. É, a Red Lama. Essa aí. Inventou a comunicação sem fio na época da guerra. Ela que inventou? É, porque... Tipo o telefone. Tipo, é, tipo um walk-talk, um bagulho assim. Porque tinha grâmpula. Não é com aquele fiozinho que você botava... Não, não, não. Sem fio, Tatola. Sem fio. Pegava o copinho do iogurte. Se liga no movimento aqui, Tatola. Porque tinha grâmpulas, que a grampiava. Outra, outra invenção legal foi a energia solar. Essas placas de energia solar. Ah. Foi a Maria Telx. Eu não sei. Acho que a gente vai falar. Bote Salva Vida foi também uma mulher que inventou. A Maria Besley, em 1882. O Bote Salva Vida. Uma mulher que inventou outra coisa. O colete é a prova de bala. Também foi? Foi uma mulher que inventou a malha, que resiste ao tiro. E ela é super leve. É Stephanie Kleck. Nossa, que mulher isso. E até um gif. O gif foi a Lisa Geblot. Também. Vocês sabem que tem um livro chamado Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes? Se vocês não conhecem, comprem para as sobrinhas, para as filhas, para as irmãs. Enfim. Que conta as histórias das mulheres que inventaram mil coisas. É muito legal. É legal. O livro é enorme. Como é o nome? Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É para adolescente, mas para criança também. Boa, vale. O que você está fazendo hoje, Sara? Me conta a sua vida atual. Na rádio eu tenho, na Eldorado. Na Eldorado? A gente não é concorrente. A Eldorado era Brasil 2000. Eu falo da 89 toda vez. Mas aqui pode falar. A Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado das antigas. A Rádio Eldorado, da gravadora Eldorado. Mas você está na Pompeia? Foi no Estadão. Ah, você está no Estadão. Mas é a frequência da Brasil. É no Estadão. 7,3. É na Brasil 2000. É na Brasil 2000. Mas quase em todo episódio do meu programa, por algum motivo, eu falo da 89. Porque comecei aqui e eu falo. Não, na época que é muito divertido. Porque eu consegui algumas coisas na Eldorado. Por exemplo, eu fiz o especial Nirvana. Ah, que legal. Legal demais. Tem umas coisas legais. Eu vou receber a pitch nessa temporada. É por temporada do programa? É por temporada. Como é o nome do programa? A gente vai para a décima temporada. Chama Minha Canção. E concorreu a PCA de melhor podcast do ano. Legal, hein? Está concorrendo a PCA de melhor podcast do ano. E eu encerrei com o Caetano Veloso, um especial lindo agora no fim do ano. Eu vi o Caetano, o carinho que ele tem com você, né? Ah, mas é que são muitos anos, né? Putz, desde a época de MTV e depois no GNT, os meus programas do GNT. Ele não deixa eu falar MTV, é MTV. MTV. E é bonito esse programa. A gente fala sobre os desejos. Porque é tanta fase do Caetano que não dá para falar da Tropicália. Eu vou falar, sei lá, do exílio, não. E eu comecei essa temporada passada com a Marisa Monte. E foi muito legal. Bacana, né? Eu vou lá achando Caetano, Marisa Monte. Aí eu ganhei até um prêmio por causa da Marisa Monte. Fiquei feliz. Ó, aqui a Elisete do Cambuci mandou uma mensagem e falou o seguinte. Ricardinho, parabenizar a Sara Oliveira. Ela tem um programa na Rádio Eldorado muito bom. Ótimo. Minha canção aí, ela conhece. Tá falando do seu programa, ó. Muito legal. E vai ao ar no YouTube também. Igual vocês aqui também vai ao ar no YouTube, né? É, pra ser sincero, eu não sei nem o que acontece depois. A gente acredita que vai, mas o Bisnaga... Vai, 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 tem certeza, mano? Você não fala bobagem que a Sara tá aqui, você vai passar vergonha, hein, meu? E vai ter um documentário que eu apresento, que vai estrear no Star Plus, que é um documentário musical e é um especial, 40 anos dos Titãs. E eu nunca falei isso, tô falando aqui pela primeira vez. Ó, que legal. Que não podia falar, né? Que história tem os Titãs, né? Você aproveitando essa história que você tá falando que vai fazer. Você já fez o documentário? A gente já filmou. Já filmou. Falta só exibir agora. É. Eu acho que é a maior banda brasileira. Ah, sem dúvida. Em todos os sentidos. Na carreira, tanto longa quanto de obra, né? Eles têm... Você faz do comecinho ao fim? Do comecinho ao fim, mas a cabeça dinossauro é uma loucura, né? Não tem fim, né? Quer dizer, o comecinho até hoje, né? Até hoje, que são os três. É. Aham. É. Que loucura, hein? É muito legal. Olha... E vai quando ao ar, já sabe? Não sei ainda, mas é no Star Plus. É no Star Plus. Mas tá pronto. Então, tô finalizando. Botando os corpos. Estão finalizando. É. Muito legal isso. Fala. Você já entrevistou o Ed Mota lá? Não. Não, só uma pergunta. Como você é loucoso dele. Mas ele tá fazendo um monte de coisa, né? Não. Dessa vez, não. Eu já fiz Ed Mota. Já entrevistei Ed Mota, mas não. Mas ele pediu desculpa dele. É, pediu aquela desculpa de crocodilo. Ele falou que foi. Ele deu uma detonada no Raul. É. Ele deu uma detonada no Raul e mais quem? Aí ele deu todo um monte de jeito. Mas o que importa os outros? Fala mal no Raul. Não sei se um bom sujeito não é, né? E a galera pegou no pé dele. Aí ele tomou um monte de chapuletada. E aí... Aí hoje ele falou... Ah, é tipo aquele negócio. A quem eu possa ter ofendido? Eu quero pedir desculpa. Mas aí ele falou... Não, é que foi uma live de sete horas. E era uma brincadeira que eu tava falando mal. Por exemplo, eu falei mal de pizza com bordas de catupiry. Eu gosto disso. Eu tava falando mal de coisas que eu gosto. Tão de brincadeira. Você tem que acreditar no ser humano, Dan. Eu não acredito no ser humano. Faz tempo. Você tem que acreditar, Dan. Você tá muito... Não, você tá muito descrente, Dan. Se ele falou, ele falou, Dan. Muito bravo, Dan. Ah, vou te contar os negócios. Tão de brincadeira, pô. É, cada uma... Deixa eu falar da Frigelar agora. Na Frigelar tem toda a linha de ar-condicionado Fujitsu com aparelhos que são ecologicamente corretos. Quando ligados possuem baixíssimo ruído, proporcionando o quê? Sempre o maior bem-estar a você, tá certo? Certo. No verão ou no inverno, conte com o ar-condicionado Fujitsu. O que você encontra na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Frigelar.com.br. Visite a loja da Frigelar mais próxima de você. Vai lá. Vai pra Frigelar. Ricardinho. Tem duas mensagens falando sobre o Quem Não Faz Toma no YouTube. Ah. Ai, meu Deus. O primeiro é o Júlio César, motorista de aplicativo, que sempre manda a mensagem pra gente. Sempre. Falou, vai pro YouTube, sim. Quando um passageiro chato entra e eu não ouço vocês, depois eu ouço no YouTube. Então ele tá com você. 50% livrou só de você. Sua cara é me zagueiado. Ah, graças a Deus. O André de Sidney, que falou agora há pouco, na Austrália, falou assim, escuto direto aqui na Austrália pelo YouTube. Mas o Peludo nunca posta o programa de sexta. Ah. Porque é folgado. É, espera a segunda. Põe na sexta, noite. Ou no sábado de manhã, é um animal. A gente vai sair correndo daqui pra ir embora. Precisou de 10 anos pra pensar nisso. Nem ele olhou pra Thaís, como se eu não fosse dela. Tem pergunta pra Sarah aqui. Faz a pergunta. Do Fábio de Apenha, de São Paulo. Sarah, você acha que a MTV teria espaço na TV hoje? Sempre. Eu também acho. A MTV só acabou porque não teve problema de dinheiro, gente. Eu também acho. É só por isso. E não era o problema de dinheiro da MTV. É da Abril, né? Era da Abril. Só por isso, gente. É muito... A MTV era sadia, simplesmente. Vocês veem o Mion na televisão? Pô. Você fala, a MTV venceu. Porque é isso. É aquilo. Só que com mais audiência. É. O que a gente fazia... Gente, meus filhinhos, outro dia, estavam gritando assim, é... Gatinho, carreca, não. Aí, o que é isso? Eu lembro disso. Sabe aqueles promos nonsense da MTV? Sei. Nossa, que apreciou. Meus irmãos tinham mostrado pro meu filho de 5 anos. Que era uma coisa nonsense, mas por trás daquilo tinha alguma... Era pra mostrar alguma coisa. Seja uma conscientização em relação, sei lá, aos dias das mulheres. Ou em relação ao uso da camisinha. Ou em relação a ser um bom cidadão pra sociedade, sabe? E eles vinham com os negócios nonsense. O jovem parava pra ver e de repente tinha uma mensagem. É muito legal isso. Eu gostava do Happy Friends. Como é aqueles coelhinhos que decapitavam lá? Happy Friends, eu não lembro. Agora, a MTV, com tudo que passou, não ter sido vendida, né? Meu. É um negócio absurdo, assim. Como nenhum outro canal absorveu isso, né? Como é que ninguém, que nenhuma empresa absorveu outro canal de comunicação? A Vaia pra MTV assumiu, né, Tató? É. Quando abriu a banda... É, abandonou não. Quando ela abriu a banda, a Vaia, a dona da marca, tinha um canal a cabo aqui e falou, a gente assume isso. Só que fez uma programação de séries, de coisas de reais. É que assim, o próprio MTV era música, pô. Não, não era só música, peraí. Músculo. Tinha rock e go e tinha o... Os clips. A festa. O Baby Ben. Tinha tudo muito legal. Era muito bom isso aí. Mas vocês sabem que vira e mexe, os tiktokers postam lá, meu Luau com a Rita Lee, meu Luau. É de Luau, Luau de TV. É bom. Vem uma galerinha de 25 anos falando, nossa, que legal de coisa. Você pessoalmente falou, mas você tinha 6 anos. Aí eu penso, é agora, é o TikTok, é o Instagram, é a Rita Lee que é... Você tem encontrado a Rita, não? Eu fui na... Eu sou muito amiga dos filhos, né? Eu fui com o João assistir agora a exposição dela no Miss Maravilhosa. Ela teve doente pra caramba. É, mas ela tá se recuperando. Tá se recuperando. Aliás, a saúde pra ela é muito importante. Muito, muito. Eu até marquei umas pessoas, umas mulheres muito importantes que eu sei que tocam no 89 pra gente lembrar hoje. Boa. Eu acho que a Rita Lee é a mais forte demais. É, tem um totem dela aqui na entrada. Tem um totem dela na entrada. A pítica é demais. É, e a Rita Lee, ela revolucionou de uma forma assim, ela falava, me deixa de 4 no ato. Numa... É, sabe? É muito lindo, né? É uma mulher que falava da mulher de uma forma muito... Olha, a gente também tem desejo, a gente tá aqui, e é linda a poesia dela lá. Sabe o que é linda? É muito bom. Vamos lá, Fuçada na Rede, pra ver o que tá rolando. Pelo mundo! Hoje é dia de Fuçada em dupla, mais comédia das mulheres. Quem começa sou eu, a camisa 10 desse programa. Camisa 10. Arroba Cleo Pires. Senti que a Jade ficou até desnoiteada. Hashtag BBB22. Léo Picô. Tá desnoiteada mesmo? É, tá falando sobre o jogo da Discord, né? Que ela ficou ali perdidaça depois que aconteceu. Tomou as pancadas. Léo Picô, é o irmão da Jade. Da Jade. Postou o seguinte... Vai torcer pra ela. Olha só o que ele postou. Só que não. Arthur esmurrando a Jade nas ideias. Parece eu discutindo com ela. Nota 10, amei. Fica, Arthur. O irmão morreu da Jade. Até ele descolou, né? Vou tá ruim e escar com água. É porque se ela sair da casa, vai sobrar pra ele. Tomou uns culachos assim, né? É. Que coisa, hein? Regiane Alves. Só faltou um. Eu sou rica! No final do discurso da Jade. É verdade. É verdade. A Carina Ferraz. Quem fez isso? Eu sou rica. Carina Ferraz. Eu sou rica! Eu sou rica! Everaldo Marques. Nosso craque. Everaldo Marques, você viu o seguinte... Alguém dá um sal de frutas pro Arthur? A digestão é mais difícil jantando rápido assim. Ele jantou a Jade ontem, né? Ele jantou mesmo, ela. Chico Bainey. A Natália tá certíssima nesse debate. Não por ter razão, mas por ter criado o primeiro barraco do BBB 22. Tiago Abravanel. Apareceu? Apareceu com duas mensagens. A primeira, ele falou o seguinte... Hashtag Fica Arthur. É amigo dele, é. Hashtag Fica Jesse. Hashtag Fora Jade. Tudo bem. E a segunda mensagem, daí já falando da vida dele. Sim, vem aí. Comecei a organizar meu próximo Baile do Abrava. Quem vocês querem como participação? Porque o Baile do Abrava é um dos shows mais legais. É muito legal. E ele sempre leva convidados. Sempre, sempre. Whindersson Nunes. Quarta-feira inicio o processo de criação do meu novo e último show. Eu ainda não tenho show. Ainda não sei o que abordar. Sobre o que você acha que eu devo falar? Tá perguntando. É, que é tema, que é tema. Paga que eu mando. Mas ele acabou de ter um especial lançado na Netflix. Sim. Ele deve fazer meio baseado no... De chifre. Faz alguma coisa, né, Negão? Turma da Mônica. Turma da Mônica oficial. Postou o seguinte. É. Seguindo. Eu vi. Perguntam muito sobre. Então vamos esclarecer uma coisa aqui sobre as torcidas. Mônica, São Paulo, Magali, Santos, Cebolinha, Palmeiras e Cascão Corinthians. Então só pra ficar claro, quem torce pra que... É, ele pôs um bagadão. É. É, mas é isso mesmo. Eu lembro do que tu... Não sei se é isso mesmo. Eu sempre acompanhei o Cascão... O Cascão... O Cascão... O Cascão... E o Cebolinha tem a camisa verde. O Cascão jamais poderia ser... Eu não sabia que a Mônica era São Paulina. Quem era o Tite, né? O Tite era São Paulino. O Tite? Também é um personagem... Quem é o cantor? Eu conheço só da seleção, Tite. É, o Mônica eu não conheço. Irmã Zuleide, o que você prefere, entre ter um relacionamento com alguém de gêmeos ou bater o dedinho na quina do móvel? B, 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 B. É o dedinho, o dedinho na quina do móvel. Eu entendi a palhaçada de... Vai chutando os dedos aí, então. Sensacionalista. Sensacionalista postou no Twitter. Rússia suspende envio de fertilizantes. E o Bolsonaro falará mais merda pra suprir a demanda. É ridículo. Mas faz sentido. Maísa, hoje sim Vamos galera, mulheres, girl power Orra! Ela tá fazendo referência A uma frase da Fly, do BBB passado Onde agitou a mulherada lá Pra debater com os caras Nossa, foi longe, hein? Sara Oliveira Sara Oliveira postou no Twitter O que ela postou no Twitter? Sobre o livro do David Grohl, contador de histórias Ela falou o seguinte, cheguei na metade Na parte que ele fala como foi perder Kurt Cobain, devorando mais rápido Do que eu imaginava, porque quem tem história Tem tudo, porque David Grohl é legal demais Um troço que me menciona A importância da MTV na trajetória do Nirvana Do Fufatas, é imensurável Foi o que você postou Esse livro é em inglês? Eu sou muito trezeira É da editora Intrínseca É grande? É grande Agora ele vai perguntar se tem muita figura Eu viajei esse fim de semana e fiquei lendo E disse que tem um audiobook Ah, vou ler isso aí Que preguiça mental é essa? Não é preguiça, é otimização de tempo E a próxima pergunta era das figuras Tem figuras? Tem desenho Pra ganhar a página mais rápido Fala Musa dos memes Difícil achar um cara solteiro Trabalhador Cheiroso E que não é ioiô da ex Tem, mas já acabou Eu queria ver se fosse um geminiano Você ia falar isso É verdade Tá terminado, Léo Jaime Ah, graças a Deus Léo Jaime postou o seguinte Tem alguma música fazendo sucesso no Brasil Que não tenha bunda, raba ou bumbum na letra? Nada contra Mas é meio rebundante, não é? É Ele tem razão Tá chato É o tamanho do país Tem gosto pra todo mundo Saiu a lista das mulheres mais influentes do Brasil E a Fernanda Montenegro continua como uma mulher Maravilha O que você acha disso, Sara? Ah, eu acho ela inspiradora Inclusive, cara Eu fiz um trabalho com ela Antes da pandemia em 2019 E é impressionante Ela ficou sentada por duas horas num banquinho Com uma postura Ela já tinha 90 anos Não tem dor na coluna? Não, gente É impressionante É uma força Ela é demais, né? Ela não parece ter 90 anos de jeito nenhum Não, não Tem 92, cara E ela fala Eu acho ela uma inspiração E ela é muito lúcida É muito bonito isso A gente tem que realmente Nossa, igual a dona Bibi Ferreira também É, foi demais Sim A Bibi Ferreira é mais velha que a Fernanda Montenegro Ela faleceu ano passado Então, mas ela era mais velha Ela era mais velha Ela tinha 100 É, já Então, saiu a lista A Fernanda Montenegro É, pelo terceiro ano consecutivo A mulher mais influente Mais admirada Mais admirada A segunda é a Anitta A terceira é a Thaís Araújo Ana Maria Braga E Dilma É, só assim A Dilma também entrou A Dilma entrou Legal Você não pode perder a feira de construção Telhados e estruturas da Obra Max As melhores soluções das marcas Brasilite Com Friba Lux Telhas Esfera Grupo MTA Pedrasil Cimento Nacional Tudo com os menores preços do mercado Telha Top Comfort 5mm Brasilite Só R$67,90 Essa telha é aquela que deixa o ambiente É boa Oito graus mais fresco Tem argamassa multiuso 50kg Eco Mix Só R$17,50 Carrinho de mão esfera Com pneu cheio Já tá separado O meu tá com pneu furado Você comprou o carrinho Só vai pro Juan comprar Só R$168,90 E você que é profissional da construção Não pode perder treinamento online Totalmente gratuito É legal demais Você já é bom na sua profissão Você pode melhorar mais ainda Fazendo os cursos de treinamento Obramax.com.br Barra Academia de Profissionais Obramax Avenida do Estado 6.313 Moca Barra Cambuzinho Compre de onde tiver Obramax.com.br Retira na loja Informações do site Eu falei da Obramax Gente, olha Vocês querem aprender A fazer merchan em rádio Desde que eu era uma garota Eu ouvia esse cara Fazendo merchan em rádio E eu dizia Como pode no meio de um papo A pessoa entrar com merchan Da maneira mais natural Sempre que licença Sem licença Bom, vou fazer intervalo 7h39 A gente vai até as 8h Como sempre A Sara Oliveira Tá com a gente A Rádio Hot Tamo aqui recebendo A nossa amiga Sara Oliveira Ah, que delícia Conversar com ela São 7h43 agora Ó, papo sério Dengue também É uma doença grave Pode matar Denis Mota Exatamente É muito importante A gente conhecer os sintomas Que podem indicar a doença Pra isso fique atento A febre forte Febre alta Dor de cabeça forte Dor no corpo Principalmente nas articulações Como os joelhos Braços e pescoço Além de manchas vermelhas Espalhadas pelo corpo Que pode indicar Que você esteja doente E aí você corre Pra uma OBS mais próxima Tem que correr mesmo E ó E não tome nenhuma medicação Sem orientação médica Exato Medicamento errado Pode agravar a dengue Sabia? Exato Outra coisa importante É lembrar E é fundamental Que a gente não deixa Com a água parada em casa Por isso Tampe as caixas d'água Elimine pratinhas de vaso E não deixe garrafas vazias E nem pneus expostos à chuva E tem outra coisa E tem outra coisa Continue mantendo os cuidados Contra o Covid-19 Usando máscara A gente sempre fala isso Lave as mãos Evite aglomerações Da prefeitura de São Paulo Dá um toque E a gente reforça Só Pra você Aliás tem um monte de notícia O Rio de Janeiro aboliu a máscara A primeira capital do Brasil A abolir a máscara O uso de máscara Em lugares fechados Já tinha abolido Em lugares abertos E amanhã O Dora já falou hoje Mas amanhã ele anunciou Oficialmente naquele programa Que ele faz lá no Palácio Oficialmente que vai ser abolido A obrigatoriedade do uso de máscara Em lugares abertos Rua, parques É o alívio Ruas, parques Qualquer coisa do tipo assim Não vai precisar mais Praia Essas coisas assim E em lugares fechados Ainda vai ser necessário Shopping Fala, negão As prefeituras Que ainda escolhem Né, Denis A prefeitura de cada lugar Que vê se vai atrás Se vai ou não O que ele fala Não vale pra tudo Sempre vale A mais restritiva Então se ele liberou Aí a prefeitura Então você vai falar Fala que não Ah, não O que você acha disso, Sara? Gente, eu sou muito adepta à máscara Porque, assim Eu ainda não peguei covid Isso não quer dizer nada Porque é uma roleta russa Tem um monte de gente que se cuida E pega Tem um monte de gente que não se cuida E não pega Você já tomou vacina? Sim, as três doses Os meus filhos também vacinados Com as duas doses Sou super a favor da vacina Eu sempre fui Eu acho que a nossa cultura É a favor da vacina Com certeza Foi um orgulho da mamãe, né? Foi um orgulho da mamãe Foi um orgulho da mamãe Isso aqui foi um delírio coletivo A gente não vai entrar em detalhes Mas... Tá ok Máscara 3M Assim, eu sou Eu que vivo É que agora eu não tô com a 3M Porque vocês também estão vacinados Eu tô de máscara Eu acho que é o que protege Não tem como É, é isso aí Mas vai ser uma adaptação também Não sou uma louca, né? Que vai depois daqui um tempo Para... Vamos aos poucos Ué, mas eu acho que vai de cada um hoje, né? É isso aí O cara que tem... Tá se sentindo inseguro Mas tem que respeitar, né? Eu fui numa festa Um encontro E eu nunca tinha ido Cheguei lá todo mundo sem máscara E eu fiquei de máscara E eu me senti super tranquila Ninguém ficou me olhando Tipo, nossa Olha a cara de máscara É Eu fiquei na boa ali Tem que ficar mesmo Cada um faz o que acha melhor Fala, Ricardinho A mensagem é do Levi Motorista de aplicativo Manda um abraço pra Sara Ela fez parte da minha adolescência Na MTV A voz dela é inesquecível Saudade daquela época E o Júlio César Nosso amigo de São Gonçalo, Rio de Janeiro Tá perguntando pra você Qual o programa que você mais gostou De apresentar na MTV? Ó, que louco O Luau Luau? Foi demais, né? O Luau era muito especial Porque teve muita... Nossa, o Pato Ful postou essa semana O Luau Pato Ful Mas teve Los Hermanos Teve Titãs Teve Paralamas Teve Pete Rita Lica C.A.E.L.E.R. Zeca Pagodinho Era um formato muito legal Nossa, o do Zeca Pagodinho Maravilhoso Agora, é sério O catálogo que a MTV Brasil tem É impressionante Alguém tinha que usar isso É isso mesmo Porque você sabia que a MTV Gringa Não tem esse catálogo Esse catálogo ficou pra abril Eu acho que, sei lá Alguém devia comprar Deve ter algum impedimento De direitos, assim Porque senão alguém já teria usado Essas plataformas Tá parado em algum lugar isso aí Deve ter algum emproso aí Tem uns perfis no Instagram Que eu não sei como que eles conseguem Mas eles estão resgatando Muitos momentos E eu tive sorte Porque os Luauz viraram DVD Então tá mais fácil Então eu fiz Luauz toda hora É Eu adorava Você tem artista novo? Você tá entrevistando o seu programa Ou só tá pegando os consagrados? Não, então Eu faço homenagens Que tão na memória afetiva Mas eu chamo os mais novos Pra participar Certo Entendeu? Então, sei lá Esse do Patufu Agora que eu vou fazer um especial Com a Fernanda Takai Nossa, eu adoro o Fernando Eu cheguei com a Fernanda hoje Eu vou chamar a Marina Sena Pra falar Porque a Marina Sena é mineira A Marina Sena é legal A Marina é mineira E ela deve ter ouvido Enfim Na Dapit eu vou chamar a Jupe do Bairro Porque a Jupe do Bairro Gravou uma versão de máscara Eu faço essas pontes, sabe? Bem legal As conexões assim Bem legal Ó, o McDonald's anunciou Saída da Rússia McDonald's anunciou Saída da Rússia Mas não é As empresas Não todas, né Mas boa parte delas Principalmente as ocidentais Assim Tão saindo da Rússia Por conta do embargo A Adidas também fechou As lojas Fecharam todas as lojas De mora E a Adidas A seleção russa era a Adidas Era a Adidas Também a Adidas retirou o patrocínio da seleção russa também O Putin é louco, Sara? Eu acho Eu também Eu também Eu acho que todos nós O cara que está fora do tempo, né O cara que está fazendo o que ele está fazendo com o ser humano É muito complexo esse assunto Lógico, o assunto é complexo Pelo amor das Deus As diferenças entre os países Sabe o que acontece? Quem mais se ferra? São as mulheres e as crianças Sem dúvida Sem dúvida Porque um conflito entre os países Principalmente os países que eram um só, né Na época da União Soviética Eles eram um país só Quando separa sempre fica algum problema Mas faz muito tempo que a gente está resolvendo as coisas Na base da conversa Da negociação, né Não dá pra, de repente, você invadir um país Começa a matar todo mundo O Biden proibiu os Estados Unidos de comprar petróleo da Rússia E vai ter Dentre outras coisas que vai acontecer É, eles estão fazendo Vai ter troca, né Vai ter o troco Ele falou que vai O gás Ele vai cortar o gás que vai pra Europa Vai cortar o gás E o gás russo pra Europa é importantíssimo Principalmente pra Alemanha Pros países mais próximos ali Mas faz parte da... Faz parte do negócio É, o Biden vai começar a comprar petróleo da Venezuela Já falou isso Vai comprar Vai, vai pegar lá a Venezuela Mas a Venezuela não é amiguinha da Rússia? Não sei O Maduro lá, o maluco lá Ah, é amiguinho É amiguinho Inclusive ele apoiou Mas ele precisa de dinheiro, né Mas ele vende Porque ele está procurando É, ele está precisando de dinheiro É uma oportunidade Ele gosta de comer carne Daquele restaurante lá Ele gosta do salzinho Assim, ó O povo passa fome Divide pé de frango Ele come a carne com salzinho No cotovelo Tá, tô lá Hoje tem brasileiro na Libertadores Ah, é, começa hoje? Hoje o América Mineiro vai pegar Já é segunda fase, né Dá pré Dá pré Na verdade é a terceira, né Ele entrou na segunda Ele vai pegar o Barcelona de Guayaquil Agora se passar Já vai pra fase de grupo E se perder Ele vai pra Sul-Americana E tem Copa do Brasil também O Fluminense pega o... O Fluminense de Piauí Do Piauí pega o Santos Hoje Então é aquela fase Que é também um jogo só Se o Santos empatar Vai pra pênalti E se perder Tá fora da Copa do Brasil Que coisa, hein, velho E o jogo é fora, hein Mas não vai perder É lá em Piauí Olha essa notícia Olha essa notícia aqui, Sarah Uma síndica se revoltou Com o maiô da moradora No Carnaval Até quando a gente vai ter Esse tipo de notícia E até quando as pessoas Eu vi no Twitter Eu vi o tweet dela Você viu isso aí? Depois ela falou Gente, eu não quero Coitada Meu, ela tava aí Ela tava fantasiada É A mulher ligou de madrugada Pra ela 1h45 da manhã A tia do gato ligou pra ela Mentira A véia do gato Fica lá com o gato Sem cuidar da vida dos outros A menina chegou lá No elevador 1h45 da manhã Essa síndica menina Eu nem atendo Falaram assim Ela vai dormir É Mas posso mudar Porque vocês tão tocando Valeria Eu amo essa versão da Amy É boa, né Eu amo essa versão da Amy Linehouse Eu amo essa mulher É a maior perda, gente Que perda Pega a Miranda Você já ouviu a Miranda Cassini cantando? Já Maravilhosa Vamos mandar um beijo pra Miranda Ai, ela faz Gente, amo Miranda A gente manda um beijo Pessoalmente Pra ela que ela vem aqui No Quem não faz Toma Ela vem amanhã Ela vem amanhã Ela é minha amiga Vocês falam pra ela que eu amo Ela vai estar aqui amanhã Eu tenho Pega lá das 8, das 7 Horário das 18, bisdaguinha Calma, você vai bugar a cabeça dele Bota lá 18, é isso Tem lá a Miranda Cassini ali embaixo O que vocês tocam aqui? Eu fiz uma seleção de algumas Toca muita coisa Johnny Mitchell, vocês tocam? Tocam Johnny Mitchell, Janis Joplin Nina Simone Amy Winehouse Tá tocando agora Tá tocando de fundo Pat Smith Pat Smith Pô, Pat Smith, pelo amor de Deus Toca Madonna aqui na rádio? Não, Madonna não Madonna não toca Aretha Franklin, Xadê toca? Xadê também não Toca Palmeiras Carole King Chupa Palmeiras Ai gente, que absurdo Chupa Palmeiras Toca Desculpa A quinta série Ele falou a pergunta A quinta série entrou essa Ela é convidada Ela pediu de cantor Olha quem tá de fundo Olha de fundo aí Ouve aí Cantada onde você tá sentada Com o violão Na mão do André Frates Que ela fez isso aí Ah, Miranda Cassini Olha isso Ela canta melhor que ela mesmo Ela canta melhor que a Amy Não, ainda já Existe uma Uma diferença Ela canta muito É demais E amanhã ela tá por aqui Ela vai fazer um show no Show é sem ser esse sábado Agora dia 19 No Projeto SP Aqui na Augusta Não é Projeto SP Estúdio SP Estúdio SP Estúdio SP Projeto SP Acabou faz uns 30 anos Projeto SP Você ia no Projeto SP Eu ia mesmo Eu e o Itacola Ia ver Ramones lá Mentira, rapaz Cada uma Vocês assistiram Aquela série em 1971 Eu assisti Quando o ano mudou a música Revolucionou É bom, né? É muito boa Porque tem a Carole King Tem a Johnny Mitchell E toda a importância delas Como compositoras É muito legal E o Dia das Mulheres 18 de Março Por que, Denis Mota? Sabe o que eu não lembro? É melhor perguntar pra Sarah É melhor perguntar pra Sarah Você sabe, Sarah? Tava escrita e eu li, mas não lembro Tem a ver com a Revolução Russa também Você sabe? Com a Revolução Russa? Tem a ver naquela As funcionárias da fábrica É Então explica Você Tem uma fábrica, eu acho Que aí tinha muitas funcionárias Mulheres Se juntaram com os operários Isso E aí teve um incêndio, né? Isso E aí elas morreram Morreram muitas mulheres nessa fábrica É, o importante é que o dia É um dia político, né? Não é um dia comercial É pelos direitos da mulher Que ela luta pelos direitos Que ela sempre foi discriminada Sempre foi maltratada Então, assim, não adianta só Dar flor e falar que ela é linda Isso aí é no dia dos namorados Dia das mães Hoje é um dia político É um negócio de É isso aí, estamos de um ponto de espaço Foi no 8 de março de 1917 As trabalhadoras iniciaram Uma imensa greve por pão Por pão? Olha que loucura Da mobilização das mulheres Da mobilização das mulheres Isso se iniciou Uma das maiores mobilizações da história Que desembocou na Revolução Russa Como eu tinha falado E o lilás Que é do movimento feminista A cor lilás, né? Não tem nada a ver com incêndio É fake news Isso daí, o lilás Nada mais é que a junção do rosa Atribuído ao feminino E do azul atribuído ao masculino Representa igualdade Auto-organização e soma Tinha bastante gente de roxo aqui hoje É, não é roxo É a cor lilás É o lilás Eu falei roxo, mas é lilás Eu fiz um especial Você fez? Eu fiz com essas mulheres Um especial com mulheres Da música gringa, né? Na verdade Porque tem Eu vou fazer com as brasileiras também Aí eu toco Fiona Apple Big Mama Thornton Billie Holiday Eric Abadu Debbie Harry Essas que a gente falou A Pat Smith Bastante delas Legal demais Tá no podcast Em todas as plataformas de podcast Onde que acha? É a minha canção especial Minha canção Minha canção Boa Tadeus Schmidt foi parado na Lei Seca Foi parado Mas ele não tá trabalhando Big Brother O Tadeu Schmidt Vamos falar a verdade O Tadeu Schmidt Não deve nem soltar aquele pulo matinal Ele não cara educado Ele não solta aquele pedindo Quando acorda Nada Aquele engenho que todo mundo quer ter Isso é mentira Ele é o irmão do Oscar Schmidt Não tem problema nenhum De ele ser uma pessoa tão educada O irmão dele já não é tanto O Oscar não é uma pessoa educada É E aí ele foi parado na Lei Seca O Rio de Janeiro tem muita blitz Tem, muita É muito louco Lá tem muito Ele saiu ontem da Globo Lá depois do negócio lá Que O Discord E era E aí ele foi parado Por uma blitz dessa Lei Seca Só que ele tava vindo do trabalho Parou Fez lá o bafão E aí ele postou Falou assim ó Muito educado A fiscalização Os caras lá Os fiscais Não é nem policial Só é fiscal também Muito educado os caras O Denis O Denis Então vou fazer uma pergunta Quem que pode ser parada Na Lei Seca hoje A Jade ou Arthur ou a Jess Quem que pode ser parada Hoje na Lei Seca A Jade A Jade Mas não vai ser parada Pode ser parada Mas não vai pegar Porque não bebeu Denis Mota Mas eu vou falar as 5 só Só as 5 mais ricas Mais ricas Quinto lugar Jacqueline Mars Ela é proprietária da Mars Produtora de chocolates Tem 33.6 bi de dólar Chocolate é bom Tudo que eu falo é dólar Tudo que você falo é dólar Mackenzie Scott Quarto lugar Ex-esposa do Jeff Bezos Ela ficou com a herança? Ficou com 46 bi Mas o que ela fazia da vida? Era a mulher do cara lá Ela trabalhava com ele Então trabalhava com ele Sei lá Era sócia dele na Amazon Não sei o que ela fazia Ah da Amazon Da Amazon É do Jeff Bezos Julia Koch Terceiro lugar Terceiro lugar Julia Koch Tem 53.9 bi de coisa Ela é das indústrias Dave Koch Que eu não sei o que faz Não tem ideia É Koch Indústria Você não estudou essa parte Entretenimento verdade O próprio pra mim Era a estrutura metálica É É Alice Walton Quem é? Segundo lugar Segundo lugar Ela é fundadora Filha da fundadora do Walmart Ela tem 64.1 bi Ela herdou do pai lá Walmart A rede do mercado Walmart E a mulher mais rica do planeta Françoise Bittencourt 80.3 bi Ela é sócia da L'Oreal É dona né É presidente do conselho da L'Oreal 80 80 L'Oreal produtos de beleza É de cabelos Caramba Do Atacadão tem ninguém aí? Do Atacadão? Ainda não Então vai ter Porque você que tá ouvindo 89 Agora quer uma Páscoa com muita economia Vem pra Páscoa Atacadão Tem Kinder Ovo Chocolate Lacta De vários sabores Barras de chocolate Nestlé Barras Ranchers De vários sabores E muito mais Pra você lucrar com o seu negócio Ou economizar nos presentes E como o Atacadão é o seu parcerão Aceita as principais bandeiras de cartões de crédito Vale de alimentação Vem Vem na certeza de pagar menos Vem pro Atacadão Atacadão é um lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra lojas Atacadão O lugar de comprar barato Muito obrigado Fala Ricardinho Tatola duas mensagens aqui Uma do Bruno Negrão Ricardinho Pelo amor de Deus Manda um beijo pra Sara Fala que o disco MTV com ela Era sensacional E ela é demais E o rock 10 Estados Unidos Ela no 89 também era demais Muito bom Muito bem lembrado Eu apresentava o disco e o rock 10 aqui É isso aí E o outro é o Júnior O Júnior escreveu o seguinte Ricardinho Que viagem vocês proporcionaram hoje Com a Sara aqui no carro Esperando o programa terminar Pra não perder nada Ó o som de Debbie Harris Muito bom São 7h58 A gente acaba aqui Mas vamos falar com a Sara Bota o detalhe Momento Maguila Boa noite a todo mundo aí Fala lá Discurso A lista de ganhadores A lista de prêmios Vamos lá Quem ganhou o rodízio completo No Joy Sushi Foi a Daniela Silva Ó que beleza Parabéns Parabéns Vai beijar na boca Ainda comeu japa Melhor beijar antes É melhor comer antes O voucher de 100 reais Da boutique erótica Chá de pimenta Foi a Neiva Castro Isso aí usa depois É Beija antes sushi E depois o negócio Chá de pimenta Ponto net Chá de pimenta Ponto net O que é isso É uma boutique Erótica É uma boutique Erótica Legal E o pai de ingressos Para o jogo São Paulo Versus Palmeiras Palmeiras No Camarote Stadium Foi o Caio Bueno Caio Bueno Lembrando que é Para quem é São Paulino É isso aí Porque aqui em São Paulo O clássico é de uma torcida só Você pode dar a sorte De encontrar eu e mais alguns amigos É quinta-feira É quinta-feira Tem janta Tá convidado Tem mistura Tem janta Tem mistura Eu vou Muito bom Fala Ricardinho Eu vou dar uma dica Dá dica A dica é de um filme Que tá na Netflix Nesse Dia Internacional da Mulher É um filme Imperdível É Mães Paralelas Do Almodóvar Ai maravilhoso É espetacular Se você gosta Se você já assistiu Algum filme do Almodóvar Pode assistir E se você não assistiu Assiste porque é sensacional E tem trilha da Janis Joplin É mesmo É maravilhoso Mães Paralelas Madres Paralelas Madres Paralelas É lindo Mas é pra todo mundo assistir A história Sabe qual é a história Desculpa Você não sabe falar espanhol Dá o nome do filme em espanhol Negão Las Madres Paralelas Isso que é espanhol A história é sensacional São duas mulheres Que tem filho No mesmo dia Numa maternidade E aí elas Elas acabam tendo Uma ligação Eu não vou falar O que é Fala o fim Fala o fim Mas elas tem uma ligação Que é legal demais Mas o final É muito político É muito Almodóvar É um drama Que vem no final Que você fala Eu não acredito Que ele terminou assim Quanto tempo tem o filme? Ai lá vem dele Não é uma versão assim De três partes Ele quer cortar a metade Eu queria cortar o baixo Por uma hora e meia Tava bom Três horas de baixo Três horas Três de filme Esse é curto Mas não pisca o Batman Mas eu fui ver Thomas Anderson no cinema Fiquei mó feliz Do cinema de novo Muito bom Porque a trilha é linda também Tem Bowie Tem um monte de coisa Passou Passou hoje Foi Dennis Mota Então Sara Convida todo mundo Pra te ver Te ouvir Fala tudo o que você Tá fazendo Essa sexta-feira Então vai ao ar Minha canção Cassiano Sexta-feira que vem Em homenagem A Johnny Mitchell Certo Aí vai as reprises Do Caetano E daí eu volto Com a nova temporada Com um especial Sobre a Nara Leão Quando é que estreia A nova temporada? Em abril Em abril Eu já tô preparando Já tô gravando Já tá gravando E eu falei aqui Que vai ter pitch Vai ter takai Falei coisa que nem podia E as temporadas antigas Estão todas no Youtube Todas estão em podcasts Em todas as plataformas De podcast E no Youtube também Eu sou rata de TV Igual vocês A gente faz rádio Com imagens Muito bom Muito bom Parabéns É isso Volto sempre Obrigada Beijos As crianças Todo mundo Você tá ligado Que é que você não bate Pra entrar Nossa Falaram Não Você vai Eu falei Claro De um dia pro outro E eu não tinha nada Hoje Eu falei Vou mesmo Só cuidado com o pessoal No elevador Que os caras Mão educados Eu amo 89 Eu sempre falo isso Eu sempre fui muito respeitada aqui E eu lembro que quando eu comecei Muito novinha Eu tinha 17 pra 18 É um ambiente Predominantemente masculino Eu repito isso A rádio na minha época Era mais ainda E eu vinha de moletom largo Porque eu queria mostrar Eu tinha meio que um receio Só que meu melhor amigo Era o Quinho Você lembra do Quinho Ricardo Cruz E eu lembro que eu falei Cara, eu quero mostrar Que eu gosto de música Que eu gosto de rock Não sou uma entendedora Mas eu vou aprender E daí eu entrevistei O Tony Iomi aqui Pô, é demais O Quinho chegou pra mim E falou Você vai entender O que é o Saba Você vai entender O que é o ICDC Muito bom demais E foi muito legal Então pra mim É uma escola Eu me sinto em casa É bom demais Obrigada pelo convite Um beijo Falou, tchau Um beijo Fim de jogo Quem não faz Toma Um beijo Fim de jogo